E aí meus graus amigos, aqui é o André Henrique Pimonti, beleza? Estamos aqui na... Na base aérea aqui que tá tendo a escadrida da fumaça, exposição de carros clássicos E estamos aqui gravando pra vocês, mais um vlog pra vocês E tá uma filha enorme aqui do caramba, a gente vai entrar aqui já já Tamanho da feira, ó lá A entrada é lá Pessoal, já passou 10 minutos aqui, continua a mesma coisa Andamos um centímetro, mais de boa Aê galera, vamos entrar agora aqui, ó Base aérea de Campo Grande Base aérea de Campo Grande, aqui ó Ala 5 Aê pessoal, a gente acabou de entrar aqui E... Agora a gente tá... Olha os aviões aí E vou gravar tudo pra vocês aí, então Acompanha aí Aê pessoal, quanta gente tem, ó Muita mesmo, muito A gente tá aqui Aí estão em céu aberto aqui Tem tanque aqui pra abastecer o avião aqui Tem um escorregador no Flávio aqui E o legal pessoal, que aqui é a base aérea e do outro lado lá É o aeroporto Tudo do lado, lá longe lá, ó Tem alguns aviões lá Mais pra frente aqui Tem um monte de coisa lá, ó Era o avião aí, ó Muito massa E já entramos aqui na pista mesmo, na base aérea Ali é o hangar Ali é o hangar Aqui tem um avião Tem aqueles pequenos aviões ali E ali está a pista de pouso e decolagem Aqui o pessoal do Airsoft, agora a gente vai tirar uma foto com ele daqui Eu tô tirando aqui já Pronto Tirei várias Então Vamos lá, a gente tá filmando Vamos tirar a clarinha também Olha a clarinha Vai no meio, filho Olha lá Meu bem Pronto Pronto Bom pessoal, estamos aqui no hangar Que é um galpão, tipo um depósito de aviões Que com certeza guarda aviões Aqui tem umas lojinhas ali, ó Vou colocar na outra câmera aqui e mostrar pra vocês Aqui dentro, como que é Olha pessoal, ali está os super-heróis ali Da Marvel, Dona Florinda, todo mundo aqui, ó E vai tirar umas fotos ali Olha o trincadão super-homem lá, ó Trincadão super-homem lá, ó Trincadão super-homem lá, ó É, vai virar É, vai virar Você vai virar Qual aqui é? Acessivo? É o Não, nós somos a Liga do Bem Deixa eu olhar o Liga do Bem Tá, vamos com o uso Vai, vai Tá, vamos com o cabelo do bem Vai, vai A Liga A Liga Nós somos um grupo de pessoas Que se metem com os super-heróis Que hoje é o hospital, tá? O hospital, tá? Nós temos visitas, hospitais, usinhos e abrigos E aí, nós viemos aqui porque a gente tá apanhando a ACC Que é uma associação única que é a segurança Então a gente vem aqui, a gente tá vendendo tickets Como é que o dia é feliz, que o dia vai pra ACC Camiseta, caneca O principal da ACC O que o pessoal conhece o super-herói? Superman O Superman Falou aí do A Liga do Bem Que é uma titulação social E lá Que tá ajudando a ACC Que Ele é um grupo de super-heróis Que vai ajudar lá Criar essas carinhas Os hospitais E assim por diante Vai dar uma Com certeza Acho que alimenta também A gente vai fazer Então Pelo teu flash Com o gelo Já nós vamos lá Pela Marvel É muito laço Pode tirar foto Só que eu sou DC, viu? Mas a gente é um grupo de 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 Então Se vocês quiserem ver Entra no Facebook Procura Liga do Bem Curte na sua fanpage E lá tem um vídeo Em que a gente apresenta A campanha do NFDA E vai tá com todos os heróis Do vídeo É muito legal Curte e compartilha lá O link pessoal Vai ter aí Na descrição Que é lá embaixo Então Pera lá 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Fala aí Alguma coisa Filho Sobre a liga Pera aí Pera aí A continuação da Melhor do Benz, quase esse período de novo. Então é isso, aqui está o Flash Barbers, que é assim. Noturno! É, enfim, também essa bela. Essa é a Safira Estrela. Isso. Aqui está a Safira Estrela, galera! Viu? Vamos pensar em que eles falam daqui. Viu? Vai lá, vai! Agora eu colaborei aqui com a camiseta aqui, também a caneta. E daqui da Liga do Bem, que ajuda a 60 opiniões pra ele atrás. Ela vai explicar mais um pouco aqui a Batgirl, que é muito linda, muito pra caramba. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Batgirl da Liga do Bem. O que é a Liga do Bem? É uma ONG que faz trabalhos sociais por pessoas regidas de super-heróis. A gente visita abrigos, asilos, comunidades carentes por todo o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse mês, a gente está promovendo a campanha do Mac Dia Feliz. Mas como que funciona? Você pode comprar um ticket que custa R$15,50 e você troca por um Big Mac. Ou camisetas e canetas, que custam R$30,00. Em toda a renda vai pra ACC. O Mac Dia Feliz, que acontece no mundo inteiro e no Brasil, pelo menos há 29 anos, tudo que é vendido de ticket de Big Mac é revertido na luta contra o fãs e o fãs juvenil. Em Campo Grande, a única instituição credenciada é a ACC. Então, como que vocês podem colaborar? Os heróis contados, pela cidade inteira até o dia 26, que é o dia do Mac Dia Feliz, vendendo essas coisas. Vocês podem comprar e toda a renda vai pra ACC. Tem um jeito de colaborar duplamente. Quem compra o ticket e não troca por um sanduíche, que é dar o ticket pra Liga do Bem, a Liga do Bem pega os sanduíches doados e leva as comunidades carentes pra capital. Assim, você colabora duas vezes. Você compra o ticket e a renda vai pra ACC e o sanduíche vai pra uma pessoa carente. Deixa o seu joinha aqui no canal do André. Obrigada. Cumprimento a finalização aqui. Vamos novamente, o link vai estar aí na descrição. Ó pessoal, esse daqui é um avião pequeno, já foi da esquadrilha da Fumaça. Bom pessoal, pra quem não sabe, toda vez que você completa 18 anos, você tem que se inscrever se ela está aí no exército, na base aérea ou na marinha. Pelo meu caso, que eu vou marcar no exército e na base aérea. E quem me escolheu, eu vou participar. Então eu vou saber como que participa aqui. Se quiser participar aqui, só tem um site aqui. www.fabmil.mil.br Entendeu? Então é isso aí. Eu vou filmar aqui pra vocês. Tomara que eles me assentem em algumas questões. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 10. 10. 10. 11. que saem dentro da educação de praças e que é esse pequeno aqui dentro, né? não saem dentro aí galera, que massa caramba, muito, ó tá dando a volta lá do outro lado olha lá, de novo lá, ó Mirdebol, Mirdebol muito massa olha lá, Charinha quadrilhado dá pra tomar olha lá 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 E aí galera, helicóptero aí na base, olha como que é o helicóptero aí por dentro. E aí pessoal, a Esquadrilha da Fumaça lá, todos os aviões ali são empilhados e estão soltando aquela fumaça lá, muito massa. Olha aí. Entra do lado do pai aí filho. Os aviões aqui, só tem esse aqui, eu achava que dá para entrar dentro, mas não dá. E tem o helicóptero lá do outro lado. Aí pessoal, que massa. Olha os carros clássicos aqui. Curti esse jeep em. Bom pessoal, então é isso aí o nosso passeio, que está lotado aqui. Acabei de encontrar a Larissa Tuber, que é minha prima, e ontem a gente veio aqui no calçadão do aeroporto e a gente estava experimentando aqueles ralos americanos. E eu trouxe lá de Las Vegas. E minha tia trouxe lá de Las Vegas, muito massa. E pessoal, a gente está indo embora aqui porque o sol está pelando aqui, está ardido o sol. Também estou com minha sobrinha aqui. E já tendo para casa aqui, agora a gente vai almoçar. Bater aquele rango forte. Galera, agora eu vou tirar foto daquele avião ali ó. Esse aí, para quem não sabe, é um cargueiro da Força Aérea Brasileira. Muito massa. Esse aí está parado aí porque já é meio antigo, entendeu? Muito antigo, não é nem meio, muito antigo. E aquele 69 ali, não sei, mas deve ser de 1969, talvez, não tenho certeza. Mas é muito massa. A gente vai tirar umas fotos aí e vai colocar no Instagram. No Instagram a gente está na descrição. Aqui galera, aqui tem toda a descrição dele. O pouso, 3010 horas voadas, 3674 horas, 30 minutos. Envergadura, 29,26 metros. Comprimento, 24,08 metros. Altura, 8 metros e 73. Peso, 10 mil e 555. 10 mil toneladas, 505 quilos. 10 toneladas e 505 quilos. E... Ah, está tudo aqui na descrição. Cadê o ano? Cadê o ano? Ah, o ano aqui ó. Data de incorporação. UAE. O que é UAE? Unidade aérea, não sei o que talvez, 2 de setembro de 1971. 71 avião. 71 avião. 71. E data de saída do UAE é 20 de março de 1981. Então é antigo pra caramba. Tamanho dessa hélice. E... Uau... Moça aqui, mano. E aí... Cuidado a roda. E aí... É o caramba mesmo. Entra aí. Olha aqui ó. Não, acho que vai dar bem ó. Vai nada, vai logo lá. Vamos tirar do outro lado lá. Tá tomando. Olha o tamanho do pneuzão aqui. É só faz posição mesmo. Na frente. Muito massa. Olha a Harley. Que massa. Só o trilho. Bom pessoal, mais um vlog para vocês. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. André Piemonte. Então é isso aí. Mais um vlog para vocês. Não esqueça de deixar o joinha. E se inscrever no canal. Valeu.